Eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Esse lugar aqui foi ocupado pelos fascistas no dia 8 de janeiro. Eles entraram aqui, destruíram salas, destruíram a liderança do PT. Mas não só aqui, destruíram o Supremo Tribunal Federal e por fim ocuparam também o Palácio do Planalto, destruindo muita coisa lá. Essa tentativa de golpe dos fascistas não deu certo. O governo Lula se recusou a convocar uma GLO, interviu no governo do Distrito Federal e com isso reorganizou a disciplina aqui na Praça dos Três Poderes, prendendo mais de mil pessoas. Agora a oposição, os bolsonaristas aqui na Câmara e no Senado, querem convocar uma CPMI para investigar o 8 de janeiro. Na verdade, qual é o objetivo dessa CPMI? Em primeiro lugar, bloquear a atividade do governo, paralisar o Congresso e impedir que o governo aprove projetos fundamentais para poder governar. Em segundo lugar, virar fritada, como a gente fala. Tentar contar uma outra história, dizer que eles não têm nada a ver com aquela destruição e com a tentativa de golpe de 8 de janeiro e que, na verdade, tudo foi provocado pelo PT. Ora, essa versão é absurda. Agora, eles conseguiram vazar um vídeo que tenta colocar dúvidas sobre a atuação do general Gonçalves Dias que havia assumido o comando do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, havia apenas uma semana. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a atuação do general. Ele é uma pessoa leal ao presidente Lula e leal à democracia. É por isso que nós defendemos o general Gonçalves Dias e esperamos que ele demonstre claramente qual foi a sua atuação. Agora, presta atenção. Vai ter a CPMI. Nós vamos demonstrar na CPMI que existe, sim, a culpa dos bolsonaristas. Que tudo foi incentivado pelo próprio Bolsonaro e pelo seu comando, que tentaram envolver as Forças Armadas numa tentativa de golpe. As Forças Armadas não vieram para o golpe no dia 8 de janeiro. E temos certeza que agora, com novos comandantes, também não vai participar desse tipo de tentativa de golpe. Nós vamos lutar pela democracia e vamos mostrar claramente quem é que atentou contra a democracia em 8 de janeiro, nos acampamentos na frente dos quartéis e outras tentativas que fizeram de atacar a democracia, como o próprio Bolsonaro fez quando atacou as urnas eletrônicas e tentou impedir as eleições do ano passado. Vamos à luta, pessoal. Nós não vamos desistir.